Vem aí, Ataíde e Alexandre! Liguei pra dizer que te amo! Já é tarde, é quase madrugada Eu não dormir, você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode, dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá por mim e sonhe com nós dois num paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre, pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor